Garçom, aqui, nessa mesa de bar, você já cansou de escutar centenas de casos de amor? Garçom, no bar, todo mundo é igual, meu caso é mais um, é banal, mas preste atenção, por favor Saiba que o meu grande amor, hoje vai se casar, mandou uma carta, pra me avisar, deixou em pedaços, meu coração, meu coração E pra matar a tristeza, sua mesa de bar, quero tomar todas, vou me embriagar, seu pecado é só, me dei de no chão Garçom, eu sei, eu tô enchendo o saco, mas todo bebê bom, fica chato, valente tem toda a razão E pra matar a tristeza, sua mesa de bar, quero tomar todas, vou me embriagar, seu pecado é só, me dei de no chão Me dei de no chão, me dei de no chão Garçom Marcelo Cerrado Cerrado, me fala uma coisa, semana passada você cantou Frank Sinatra Essa semana, Reginaldo Rossi A estratégia é qual? Clássicos ou cantar de tudo? Clássicos, né? Bonançarinha do Kruner, que eu gosto, né? Frank Sinatra é uma coisa que eu ouvia sempre em casa, Tony Bennett, essas coisas E quem não gosta de Reginaldo Rossi, né? Também amo Vamos lá Especialistas podem dar as notas, podem votar, esse é o momento da votação, isso Fala, Ricardo Só nota Dez Dez, arrebentou então Cerrado é um mestre do blues rap, já participou de shows meus, somos grandes amigos há muitos anos Mas eu nunca tinha visto ele cantar com essa desenvoltura, com esse domínio de palco, com essa parte cênica, né? Trazendo uma dramaturgia, coisa que até pra um cantor profissional, nem sempre você consegue essa integração, né? Como o Raul dizia, eu sou um ator Mandou muito bem, Marcelo, me surpreendeu Tiro meu chapéu Sandra de Sá Cara, eu também sou altamente suspeita, já conheço Então, cara, é tudo isso que o Paulo Ricardo falou, não tem mais o que falar, é isso aí Às vezes é o lance que o próprio, não só, ah, mas ele é ator, mas o cantor também tem que ter essa paradinha Mandou ver A sensação que eu tive é que ele estava em casa, reunido com os amigos, com a família E fazendo uma apresentação super leve, super tranquilo, né? E esse cara é maravilhoso, arrasou Vamos agora ao placar do Marcelo Cerrado, vamos lá Especialistas, 9.97 Plata Interativa, 9.86 Total, 19.83 Ele tem uma estrela bônus Total, 20.83 Baixa aqui, ó Bom, boa Obrigada, Marcelo